E aí, beleza? Você aí que tá com dificuldade pra fazer gravação, já tentou gravar de todo jeito, mas sempre fica aquela gravação amadora, não sabe como usar os plugins, não sabe usar compressor, vai usar o equalizador, mas acaba mexendo em frequências que são irrelevantes, que não vão resolver, não vão dar uma clareza a mais na sua mixagem, não sabe como fazer as linhas de bateria, não sabe nem por onde começar. Então, aproveitando essa onda aí da sexta-feira preta, da Black Friday, eu tô lançando o meu curso gravando do zero, tá? Eu não ia fazer isso agora, eu tô aproveitando também esse negócio aí, essa onda de Black Friday, pra fazer um desconto especial pra você. Mas antes de falar de valor, eu vou te falar um pouco mais o que eu vou te oferecer nesse curso, o que você vai ganhar com isso? Eu vou te ensinar a produzir do zero, do zero, tá? A gente vai começar um projeto sem nada, aí a gente vai pegar uma música de referência, onde a gente vai fazer um backing track. Pronto, é o backing track de Crazy Train. Eu até já coloquei um vídeo aqui no canal, mostrando como ficou o antes e o depois da mixagem e tudo. eu vou te mostrar como fazer do zero, desde fazer a bateria, gravar o baixo, gravar as guitarras, como você fazer as captações, como você ter o melhor resultado. Se você ainda não tem uma interface de áudio, não tem um bom par de monitores, não tem um teclado controlador MIDI, também não tem problema, porque lá eu vou te oferecer, eu vou disponibilizar pra você fazer download, o áudio bruto de tudo que foi usado, o bumbo, a caixa, o hi-hat, os tons, a ambiência da bateria, o baixo, os dois canais da guitarra, já o áudio pronto, só que cru, sem nenhuma edição, sem nenhuma equalização, só no ponto de você arrastar pra dentro da sua DAW, né? Pra dentro do seu software de gravação e arrastar pra dentro e já começar a aprender a fazer mixagem. Quando você depois, futuramente, adquirir seu controlador MIDI, sua interface de áudio, você vai poder aprender também como fazer todo o processo de bateria, tocando pelo teclado, eu vou te passar algumas dicas bem bacanas pra você fazer tudo isso de forma bem simples e bem direta. Aí você pode também se perguntar, mas será se isso dá pra mim? Será se eu vou aprender mesmo? Cara, a metodologia é bem simples, é porque é tudo muito prático. A gente vai fazer uma música do zero. Eu vou começar a fazer uma produção do zero e eu vou te mostrando passo a passo. Não é aquele curso chato, tipo, vamos aprender a criar um canal de áudio. Clique com o botão direito e escolha Insert Audio Channel. Não, não é essa besteira de passo a passo. Claro, eu criei um módulo específico pra aquela galera que ainda realmente não tem noção nenhuma de gravação. A pessoa ainda não sabe nem por onde começar, não sabe nem qual programa de gravação vai usar. Eu recomendo, no caso, o Cubase LE, que é uma versão gratuita que dá pra você fazer muita coisa. E no Cubase LE eu vou te mostrar todo o treinamento básico. Esse módulo é somente para os iniciantes. Se você já é um cara intermediário, você já tem o seu programa de gravação favorito, e já tem ali um conhecimento básico, você pode pular esse módulo de treinamento básico e ir logo já pra sessão de gravação. A gente vai começar a preparar o projeto, começar a gravar a bateria, gravar os instrumentos na ordem correta. Tem gente que não sabe nem como que começa. Ah, o que é que eu gravo primeiro? A bateria? O gravo primeiro o baixo? O que é que eu gravo primeiro? Então eu já vou mostrar a sequência correta. Você não vai precisar inventar nada. Já tá tudo pronto. É só você seguir. Cara, um material muito bacana. Eu também tô disponibilizando uma biblioteca de loops de bateria pra você que não tem nem o teclado controlador mídia pra fazer as linhas de bateria. Eu já tô disponibilizando uma biblioteca de loops muito bacana. Cara, é um curso muito legal que você vai aprender realmente desde o zero até a masterização. E você vai fazer um negócio de qualidade. No link aqui embaixo, isso aqui é somente pra hoje, né? Pro negócio aí da sexta-feira preta, né? Da Black Friday. No link aqui, já tá o cupom de 40% de desconto para o curso Gravando do Zero. É o meu curso de produção musical. Eu vou te ensinar a fazer playback, backing track, né? Do jeito desses que você vê aqui nos meus vídeos que eu tô tocando guitarra. Somente nesse link e somente pra hoje. Se você já clicar amanhã ou depois do dia de hoje, né? Do dia 23 de novembro, vai dar o erro aí de cupom inválido. E aí já vai aparecer o valor cheio. Mas quanto é que custa esse valor? Cara, tu pode parcelar em até 12 de 49,70 reais. Pô, é o preço de uma saída por shopping, né, cara? Por mês. Isso aí você paga que nem percebe. Mas com o cupom de desconto também já tá o link aqui já do cupom aplicado, né? Você vai ficar com esse valor com menos 40%. Ele vai ficar uns 290 reais. Aí você pode parcelar de 12 vezes que fica 29,80 reais. Um valorzinho assim. Cara, clica no link aqui e aproveita que é só hoje. Eu já abri uma turma. Os cupons de desconto que eu tinha, eu fiz desconto até de 50% pra primeira turma. A galera que comprou já tá satisfeita. Tem três planos, tá? Tem o plano semestral, né? Que são seis meses. O anual. E o vitalício. Nesse plano vitalício é que tá o cupom de 40%, tá? Então você vai ter o acesso vitalício comprando com 40% de desconto. Mas só nesse link aqui embaixo, tá? Então você clica, coloca o seu e-mail. Coloca o seu e-mail direitinho. Não vai colocar o e-mail errado, não. Presta muita atenção na hora de você colocar o seu e-mail. Porque é pro seu e-mail que os dados de acesso serão enviados logo após a compra. Se você colocar o e-mail errado, você não vai receber o acesso. Aí vai ser um problema depois pra resolver. Beleza? Então qualquer dúvida escreve no meu e-mail ozelzinho arroba gmail.com E no link também tá aqui a página com mais detalhes sobre o curso. Mas também já tá o link pra você clicar direto e comprar já com o desconto. Um grande abraço, tudo de bom e aproveita. Valeu!